Tô meio confuso ainda, pra falar bem a verdade Ah, tem, tem aqui ó Tem as jornadas de uma vala Vamo ver, eu vou voltar lá pra ver, tô meio confuso Vai me dar essas jornadas, será? Tchau Fazer um raid, acho que é em 2030 Vou ficar morrendo Zavala Tem que falar com o Zavala Zavalinha Querido meu amorzinho Vamo conversar Cadê essa jornada hein? Cadê essa tal jornada? Tô meio confuso agora hein? Bem confuso, falar bem a verdade Adquira Eu compro duas jornadas de sabotagem Obtidas de Variks Ah, agora que eu li o nome da missão né? Ah Tem que fazer duas daquela ali então Ah, esse jogo é muito idiota É muito repetitivo né? Eu pensei que era uma sequência de uma outra missão Tem que repetir duas vezes aquela missão Chato Chato pra caralho hein? Não sei como é que eu concluo ela que não consigo ver né? Entendi Meio confuso isso né? Conclui duas missão igual Que tu já fez Conclui duas missão igual Faga igual Ah Duas missão igual que tu já fez Não tem sentido entendeu? Fazer de novo a mesma missão que tu já fez Por isso que eu to meio enjoado esse jogo Tem que repetir Tem que repetir A mesma coisa Eu gosto só das raid Mas na raid Raid 9 é 1230 250 é Não tem ainda esse poder Tá Eu faço o que? É derrote com o batente em Europa Tá Pequei Com o contrato obtido pro VEC, beleza, peguei também, fechou, e agora como é que eu refaço aquela missão da sabotagem, cadê que a missão, como é que eu refaço aquela missão, boa pergunta, os bloquinhos eu fiz semana, concluo, contratos, não contratos, são oito contratos, tá, compre e concluo duas jornadas de sabotagem, esse aqui é duas jornadas de sabotagem, né, é fazer oito contratos do Vérix, meu Deus do céu, tá de sacanagem, matar combatente, e fazer, quero ver se tem mais alguma coisa, oito contratos, vamos ver se tem um outro mais belezóvis aqui pra mim, concluo contratos, derrotas aqui, não, mas não tem coisa, fiz cagada, agora eu já fiz cagadinha, já fiz cagadinha, caralho, mano, cu, oito contratos, esse viado, conversar... Beleza, vamos lá então Matar Vex, finalizar Caralho, são oito contratos Estou fazendo Caralho, meti o pé no lugar errado agora Que bosta que eu fui me meter Queda do Império, a queda do meu cu Chato pra caralho esse negócio Chato pra caralho 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 30, preciso fazer 3 assaltos no zonistase, será que eu preciso fazer da lista de assaltos? se for da lista de status, muda o ângulo do bagulho, se for do assalto da lista, posso já fazer ter um assalto da lista para poder garantir o bagulho o que é isso aqui? ah, não tem servidor lá boa fechei 8 já vou jogar artimanha também, nossa, não joguei nada na verdade, fala bem a verdade e 2 vota 9 bom, não foi caralho, isso aqui tem um monte, vamos lá agora eu tenho que trocar, né, qual que é as outras armas que eu tenho que fazer, além de lembrar onde ela foi matar 50 combatentes, tá quase, lança granada, 30, certos precisos certos precisos, 20, arma cinética, arma cinética de baixo, né não, vai de cima vamo servidor, não quero você vamo servidor, não quero você Tá bom, aqui agora vem mais um Tá bom, aqui agora vem Nice, nice Oh, big A Tá? Ah, mas sinético falta ainda, vex falta também Sabiamente Aí depois vou ter que voltar na galinha vagabunda, lá na puta que te pariu também, olha que eu lembrei Ah, tem um servidor já, uh, delícia Uh, gostoso, servidor gostoso Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom E aí 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 Esse bicho é muito charp Esse bicho é muito charp, meu Deus Eu odeio esse bicho Oi Oi o cara que coisa alucinante tá acontecendo aqui fechou o tempo fechou o tempo dá pra ver bosta colando esse negócio de asperion e ver se eu pego esse evento que tava fazendo isso aqui tem geração de estádios pra caralho super toda hora granada toda hora o 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 sasquatch eu o 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 maluco 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 brabaço não contou ainda tem que sair no abismo é verdade esqueci desse detalhe eu preciso de 3 decaido 3 decaido matar mais 17 com o super é pouca as o o o o Preciso de 3 decaídos Decaídos apareceu O servidor principal mandou você longe do confluxo Longe mesmo, nem sei que servidor está falando O servidor está plugado A gente pode meter no máximo Um, não se engano A gente vai encontrar no máximo Já ficamos alas No падa A gente vai ter errado A gente vai ter que ver Ah não, que botão errado, que bosta Vamos embora, vamos matar 3 Beleza Mais um Foi já? Foi da queda? Foi Já fiz Ah não, foi Foi 8 já Beleza Aí foi Aí foi 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 bom ir pra sempre Será? Ah Caramba que eu usei tanto Diga Camarada Diga Camarada Nova etapa Consequência Nossa Lá na Que parte de novo Vamos lá né Consegui fazer Várias jornadinhas Essa foi a queda do império Que pariu Assalto ainda Caçada Essa aqui outra coisa Ué, como assim? Ah, essa queda do império não acabou ainda Tem mais uma coisa ainda Entendi Podia ser mais perto só né Velho Que porra Lá na puta que pariu Longe para um carvalho Pois é Sacerdotismo Pois é Mas não tem que fazer essa missão dos idiotas também né Porra Que fole né Eu tenho que ver aquele negócio das caçadas lá no Cosmodo Na Lugas Tá Preciso fazer mais alguma coisa ali além disso Caçada do império Quer fazer as três missão Quer fazer aquela lenda Fazer aquela lenda Essa missão aqui As principais é essa daí mesmo Vambora Depois tem que ir lá na caçada Pra ver se não tem Vai aparecer nenhuma missão diferenciada ainda Pra mim fazer Realmente vai né Óbvio que vai Tem que ir até lá Não posso ativar de longe A missão É meio idiota É esse negócio que é meio idiota né Tem que fazer duas negócios ali Não te dá resultado nenhum Não te dar resultado nenhum Não te ajuda em nada É foda É foda Isso deve ser alguma coisa pra ti Uma arma nova Não ganha nada A gente não ganha nada de novo Ganhar sei lá Uma arma dura Uma coisa Uma arma Ele tá fazendo uma missão gigantesca Pra ganhar uma espada Tá envolvendo Várias horas de gameplay Pra poder ganhar uma espada E boa parte Normalmente nem vai usar Tô lá em cima Tô lá em cima Tô lá em cima Tô lá em cima Um negócio aqui antes de eu partir só Antes de eu morrer mesmo Cidade caminho de vidro no Nessu, Nessu, onde que é Nessu, 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 onde que é Nessu, Nessu é aqui, meu Deus, como é que eu chego aqui, deve ser lá, eu tenho que matar no, fazer a minha missão do caminho de vidro, que é lá que abre aquela parque, tá, meu Deus. Entendi. Eu vou correr, gente, tô nem aí pra vocês. BDG Johnson ou BDG Johnson? Toma. Caçada do Império é fazer as três missões que eu tô fazendo. Eu vou ter que fazer as missões do caçador, fazer a lua do caçador, eu não fiz nem. Pra cá, se eu tô enganado, é pra cá. Não. Estou enganado. Errei. Errei. Onde que que eu tenho que ir? Pra cima, né? Pra cima, né? E aí, eu vou subir por aqui, meu? E aí, eu vou subir por aqui. E aí, eu vou subir por aqui, meu. Onde que eu tô indo? E aí, eu vou subir por aqui, meu? não deixa pode ser por aqui não tem o caminho não parece ser o caminho correto mas eu acho que é não sei, não está aparecendo se é o caminho correto vamos ver, tem que subir não parece estar subindo descendo como é que eu chego lá eu perdi parece que essa porra não está nem marcada não consigo chegar lá o negócio marca mas não me diz onde eu tenho que ir tem entrada aqui por baixo que nome eu digo que ele é misfico acho que pisar nesse bagulho que não tem meu deus, estou muito perdido meu deus, me perdi muito agora nossa senhora 288 mil por cento perdido nossa senhora agora eu não sei por onde eu vou nossa, me perdi totalmente não sei, me perdi caralho, me perdi totalmente vou estar lá no começo nossa senhora me perdi totalmente 288 mil por cento fui em direção fui em direção o negócio me deu um parou de mostrar a direção me perdi totalmente gente e aí e aí e aí e aí o 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 e lá vamos e lá vamos nós e lá vamos nós vamos lá o 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